Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jovem Cana e Cana do Chaparro, com vocês para mais um episódio do nosso lixo ao luxo com os Potatoes FC Bread of Potatoes E é isso aí, vamos lá, vamos direto aqui para comprar mais jogadores para o nosso time, vamos mostrar para vocês como é que está o nosso time aqui rapidinho A gente está aí, quase o time completo já, em inglês, mas vamos lá, a gente tem grana para comprar mais uns dois jogadores aí E é isso que a gente vai fazer direto aqui, vamos primeiro para a compra de jogadores E é isso aí, o primeiro que eu vou comprar aqui é o L, zagueirão aí, joga lá no Shrewsbury, sensacional, 200 coins e tem habilidades espetaculares aí Por ser um jogador bronze não raro ainda né cara, olha lá, bem bons os atributos dele e ele vai ser o nosso primeiro contratado do vídeo de hoje E olha aí o nosso segundo contratado de outro jogador, o Shrewsbury, é o Demetrio, lateral esquerdo, fenomenal também Deixa eu só ver se ele está, ah beleza, está com contratos razoáveis, show de bola Demetrio aí Fantástico, vai ser a nossa segunda compra aí no vídeo de hoje Beleza, está aí pessoal, como eu falei para vocês no vídeo passado, eu vou mudar a formação, não gostei daquela outra formação lá A gente acabou perdendo o jogo que a gente jogou com nela E vamos aí, eu joguei aí, mudei essa formação, 4, 2, 3, 1, 2, é uma formação que eu gosto de jogar, estou achando boa nesse FIFA E vamos lá, a gente vai ter que jogar aí com dois caras que não são ingleses né, quatro na verdade que não são ingleses O nosso volante aqui, o nosso meio campo, o nosso lateral direito e o nosso goleiro, lateral direito e goleiro porque eu não tenho nenhum inglês E o volante e o meio campo porque a gente tem dois jogadores nossos cansados aí né O Spencer e o nosso Dodds estão bem cansadinhos, então vou deixar isso aqui no banco para descansar No próximo jogo eles voltam, mas vamos lá, vamos para a primeira partida aqui, chega de falar, vamos jogar a bola E vamos lá, depois de muitas horas de procura de adversário, continua assim, enchei alguém e vamos ver Olha aí o time do cara, todo zoado Mas a maioria das cartinhas é ouro, então são melhores que as minhas E o cara tem ali o Griezmann que é muito bom e o Suárez falso Que são os únicos jogadores que eu conheço sinceramente, o resto não sei quem são Mas vamos lá, vamos para a partida, vamos jogar contra o Cearense BR aí Vamos tentar ganhar dele Eita Eita, demorou para achar, mas caiu Atenção, o trecho a seguir não foi alterado de nenhuma forma na edição deste vídeo Eita Algumas horas depois... Chega porra! Aleluia! Meu Deus do céu, cara. Vocês não sabem o quanto que demorou para eu achar outro adversário, cara. Meu Deus, espero que não caia dessa vez. Vamos lá, vamos para o jogo. O cara tem o D'Alessandro, o Lopes, o Scoco, o... Cárdenas, o Marcos Rocha, o Alisson. Vamos lá! Vamos lá. Aí, não caiu. Está valendo. Vamos jogar. Finalmente, a primeira partida desse Lixo Lujo vai começar. Meu Deus do céu! Vai jogar no 4-5-1, ofensivo. Tem só um jogador lá na frente, mas esse 5 do meio de campo... Que isso? Ah, mano, e... O que o meu adversário está fazendo, velho? Só besteira. Tá, e aí, cara? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Foi falta, velho? Mano do céu, que absurdo. Mas vamos lá. Tira daí, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Gnase. Vamos lá, Gnase. Faz o gol. O jogo mal começou e já tem falta. Não acredito que ele deu falta. Não acredito que ele deu falta, velho. Cada um sabe com que consciência coloca no travesseiro pra dormir. Tão! Tão! Vamos lá. Não era pra ter tocado, mas tá valendo. Boa. Não vai. Vai dar falta de novo. Vai chupar um canavial de rola, Gnase. Que delícia, cara. Meu Deus do céu, como é ruim. Vai. Toca lá em cima. Isso. Vamos lá, orro. Que toque. Faz o gol. Faz o gol, velho. Faz o gol, velho. Toca a bola logo. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Balverine. Puta que pariu. Um pouco forte demais. Vamos. Passou essa bola. Vamos que o escorro dele tá morto. O escorro dele tá morto. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Isso, goleiro. Meu Deus do céu. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Isso. Que bolão, porra. Ole. Boa, orro. Boa, orro. Vai, Balverine. Puta que pariu. Chuta no gol. Boa bola. Que passe. Ole. Com corte. Vem pra ela. Vem batendo. Meu Deus. Como chuta mal. É, velho. Vamos lá. Vamos pra esse segundo tempo, né? Primeiro tempo. Meu Deus do céu. Como meu time é mongo. Eu tinha um monte de chance e não consigo fazer o gol porque o time é ruim. Demais. Mas vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos tentar a vitória. Meu adversário também. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Mais uma. Não, para de cair, velho. Desculpe. Eu quero ganhar ponto, porra. Ah, vai tomar. Vamos lá. Já que essas merdas estão caindo, vamos comprar jogador. Eu vou comprar o goleiro aqui, o Brown, por 200 coins também. Goleiro de bronze. Vamos lá. A gente ganhou coins mesmo com as perdidas caindo, mas... Puta que pariu. Que raiva que tá me dando. Calma, cara. E vamos também comprar o último jogador que falta, que é o Brindley aí, ao lateral direito. Sensacional. Esse cabelo incrivelmente lindo que ele tem, né? Me fudeu. Mas é isso aí. Só faltava ele e acho que agora a gente completou o nosso time de bronze não raro. E não, eu me esqueci. A gente não completou porque eu mudei de formação, então eu tenho dois atacantes ingleses aqui com o Spencer e com o Bowery. Mas falta um volante ainda. Então falta um volante pra gente terminar o time de bronze não raro. Mas vamos lá. Vamos tentar jogar uma partida aqui, mais uma. E vamos tentar ganhar ponto dessa vez. Mesmo que seja zero pontos, vamos tentar terminar uma partida pra contar um jogo aqui nessa merda dessa divisão. Algumas horas depois... Mais 30 horas depois. Até que enfim achei alguém, cara. E foi com a conexão amarela. Provavelmente vai dar lag. E tá aí. O cara tem o Tevez emprestado. Tem um lateral de esquerda na meia esquerda. Tem dois laterais esquerdo de zagueiro. Pelo menos ele tem química. Mas vamos lá. Vamos tentar jogar. Vamos rezar pra não cair. Vamos rezar pra contar pontos. Vamos rezar pra não ter muito lag. Tá difícil aqui esse lixo ao luxo, hein. Vou te contar, hein. Tá difícil. Porra, pelo menos a partida não tem lag. Tá na rede. Gol! E lá, e aí, quando eu acho que partida eu perco. Legal, né? É. Meu Deus. Meu Deus, cara. Pega a bola, jogador. Não. Vamos lá. Vamos bater falta. Vamos bater falta. Puta merda, passou muito perto. Boa hoje. Boa hoje. Vamos. Ah, não acredito. Ai, que bosta de interceptação de corno, veado e mongo do cacete. Calma, cara. Vai. Não cai, partida. Por favor, não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Certeza. Olha aí. Falei. Falei que essa merda ia cair. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Jogo. Filho do ma... Não dá. Não dá. Não dá. O lixo é o luxo desse ano. Mano. Eu tô... Eu tô prevendo que eu vou ficar aqui, na décima divisão, com esses três pontos, até ter um time ouro. Com certeza. Ó, eu vou ser sincero. Eu não vou... Esse episódio vai encerrar aqui, porque eu tô... Não dá mais, pessoal. Não dá mais. Pra vocês terem noção, eu estou gravando a uma hora e vinte minutos. É isso mais ou menos que tá dando. Dá quase uma hora e vinte minutos que eu tô tentando gravar. A maioria desse tempo foi procurando partida, porque não acha, velho. Não acha partida com o jogador bronze. E não sei porque ele não me põe... Me bota pra jogar com o Zoro. Foda-se. Me bota pra jogar com alguém, cara. Ele simplesmente disse que não encontra partida. E chega. Chega. Não dá mais pra eu gravar por hoje. Chega. Eu vou acabar por aqui. Me desculpem. Mas... Não dá. Não tá dando. Não dá, velho. Não tá dando. É? Não dá. Hoje não é o dia. Não é o dia. Então eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês devem ter gostado porque eu fiquei nervoso. Porque eu fiquei puto. Eu tomei gol. Vocês devem ter adorado. Porque vocês gostam que eu não me fudo. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Já que vocês gostam de ver eu me fuder. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais. Vá. Todo mundo da merda. Meu Deus do céu. Só besteira.